Fala galera do YouTube, beleza? Aqui mais uma vez é o João Paulo e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um jogo que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories 2, né, pra PC, que na verdade é uma atualização não oficial do Forbidden Memories 1 do Playstation 1. Várias coisas foram reformuladas no jogo, como cartas novas, personagens novos e fusões novas, né? Pelo jeito essa beta tá bem bacana e bem mais difícil do que a primeira versão. E eu vou abrir uma série de vídeos pra mostrar a minha evolução e mostrar as fusões que eu tô aprendendo. Bom, de início eu vou duelar com o Priest Seto, que me disseram no fórum que é um dos melhores personagens de se jogar primeiro. Vamos nessa e lembrando que se você gostar desse vídeo, clique em gostei e caso não seja inscrito no canal, se inscreva pra ficar por dentro das atualizações do canal, beleza? Valeu e curtam o vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Música 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 Música